Oi Nilce, tô bem com vocês? Uhul, Isaac, como você já mostrou, quem que é esse? Esse daqui é o... Esse daqui é o que o Naruto não gosta, é o Orochimaru, cê sabia, Isaac? Eita, cê é o... Naruto! Eita, peraí que cê é o foco da cana... Fala Nilce, eu sou o Isaac Diversões, chega chegando, deixa no seu like e se inscrevendo no canal pra ser parte da nossa família. Eita, cê sabe porquê eu fiquei sem gravar vídeo? Porque meu pai tava trabalhando muito e a gente não conseguia. Também eu tava indo pra escola e não conseguia gravar vídeo, entendeu, amiguinho? Eita, Isaac, e hoje o vídeo vai ser super, hiper, hiper, mega blaster legal? Sim! Uhul, e que que vai ser no vídeo aí? Vamos dar uns spoilers aí pros amiguinhos, que que vai ser no vídeo? Não pode falar muita coisa, só fala uma palavra, o que que vai ser no vídeo hoje? É de bater! É de bater? É! Nossa, amiguinho, se você descobrir aí o que o Isaac vai mostrar hoje, já deixa nos comentários, né Isaac? É! É isso aí, que que cê tá comendo aí? Cê pode falar pra gente? Um danoninho com M e N! Nossa, o papai comprou, né? Amiguinhos, nós acabou de chegar do mercado, olha só, compramos umas coisinhas. E aí, vamos deixar agora o Isaac comer e daqui a pouco já mostrando os... Cargo! Eita, cê falou o que que é? Oh! 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 Eita, cê falou o que que é que você tá fazendo, rapaz? Pera aí, deixa eu arrumar seu cabelinho aqui um pouquinho pra garacinha, ó. E aí, como que foi seu almoço? Já encheu a pança? E o que que você comeu? Cê pode falar pros amiguinhos? Oi, eu sou o Isaac Trapanoff, com ketchup e com mostarda. Oxe, tudo isso? É. O que que é mais? O que? Uma batatinha palha. E suquinho. E um suquinho? E a mamãe e o papai comem o quê? Também? Também. Só tinha o alface, né? É. Alface o Isaac não gosta muito, mas ele vai gostar um dia, porque é muito bom, Isaac. Tem muitas vitaminas, sabia? Pera aí, rapaz. Você tá trozando eu e os amiguinhos aqui de casa? É. Por que? Você tinha falado pra gente que ia mostrar os seus cards e as suas coleções. E eu fiquei sabendo que você tem uma caixa secreta onde que você guarda os seus melhores cards. É. Verdade? Sim. Pera aí, vou pegar. Você jura que vai pegar? Sim. Então vamos esperar, hein? Já chegou? Já foi buscar tão rápido assim? Demorou pra cacetóis, você sabia? Eita. E já abriu? Uou, amiguinhos, olha só o tanto de cards que o Isaac Diversões tem. Mas tá tudo embaralhado aí? Sim. Você pode falar pro seu amiguinho qual são os cards que tem aí? Sim. Eu fiquei sabendo que tem Naruto. Qual mais? Do futebol e um do Fortnite, um do Boku. Do que? Do que? Um do Boku. Boku? Sim. Não é Boku que você fala não, é Goku. Goku. Isso. E também tem do Piquão. E do Yu-Gi-Oh. É? Então bora mostrar pros amiguinhos? Bora. Amiguinhos, já volto. Eu vou organizar meus cards. Rup, rup. Organizar. É. Amiguinhos, eu já organizei os meus cards. Eita, e eu te ajudei, né, Isaac? É. Você já me ajuda? Uhum. Uou, olha só, galerinha, os cards do Isaac. Essas são as suas coleções? Sim. Super, hiper, mega blaster? Olha só, amiguinho, temos aqui do Dragon Ball Z, temos do Naruto, olha só que divertido. Temos um do Yu-Gi-Oh, né, Isaac? É. E do Free? Fire. E da Champions League. É. Uau. Isaac, você já sabe por qual você vai começar mostrando todos os seus cards? Qual que você vai começar? Pelo do Naruto, pelo do Yu-Gi-Oh, pelo do Free Fire, qual? Eu vou começar por esse daqui, ó. Qual? Qual é o nome dele? Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. Uau, então bora mostrar. Um, eu vou começar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto